A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso tu não te admires Se não me vires nas histórias do Hip Hop Tuga Eu estou a fazer histórias sempre que eu faço Para que o Hip Hop suba Real hustles estão a fazer grana Quando o blog Cuba Só te surra Na madrugues a conduzir um bote de luvas Eu estou atrás do sol Porquanto aves no top Chuva, copo de uva Uma ou duas carcaças E a morte Judas Não falo sequer nem que o chofer Eu dou-lhe um top Curva top tudo A ver se o homem e a branda no stop Urra Está tudo atrás do mesmo E vê quando é que a sorte muda O próximo carimbo No meu passaporte Cuba Tens-te a voz baixo Não eles cortam-te as asas E se tu não podes comer fora Então comporta-te em casa Mas quem sou eu? Eu não quero ser mal interpretado Em qualquer apartado À vontade Eu sei quem tem a cartada É só fazer um colo ou dois Se eu tiver cuco apertado Se isto for mentira Que eu não tenha nem mais um dia acordado Late night drives Não penso No pensamento do peso De ser o profeta Do survival Show do prédio 16 Antiga 5 A gente não percebe geografia Não tenho em qualquer sítio Estamos no bairro Let me drive I just ride Thank God, meu amigo O destino já deu prendas, dour Hoje ninguém prende a dor Deixa o medo de ser empreendedor Porque ele é que decide Se vai ser um perdedor Ou um predador Não perca agora Esta é a performance Eu pus a solo por fora Mas o resto da sopa é karma Nunca andei com suantas fórmulas Nigga eu tenho a suota em forma E sou hoje o suor tem fórmula De queixas Isto não é sorte É fórmula As ruas sabem Esse porto eu informo Judas Chankoff E diz Dão-me doping Para dar troco Para que eu me troque No meu foco Ou então me afogo No meu fogo Eu rezo e acordo E se não houver pó Na mesa toda Não me importo Fazer falta Nessa foto Let me drive again Eu já fugi da morte Eu queria ser da vida Reinventar a grandeza Minimizar agulhas Eu falei com o meu tempo Eu meditei para cima Eu pedi perda Fiquei com menos dias E eu já sei I just ride É só aceitar essa pain And I just ride Eu sou melhor que o que eu passei I just ride Se essa estrada é só o que eu tenho I just ride Oh Oh Solando a groca que agora Nós estamos em pequim Eu tô fudendo Mas quando pra frente de mim Tá pinturando Porque ela viu big e pouquinho Tá tudo roxo Mas mano Eu não bebo lindo Olhando a groca que agora Nós estamos em pequim Ela já viu Pigeantão no cordão Oh 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 Biscando meu irmão Pega essa fita Não pá na visão Oh 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 Tu vai se dar mal Ela já viu Pigeantão no cordão Oh 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 Brilhando meu irmão Pega essa louca Pega essa fita Pega essa fita Nós não temos vida Que rato Bichas te critiquem Todos os dias Te lagrimas Agastando gripa Gripa Como é T.I.S.T.L.E Eu vim com drogas Como é a chivante Eu fico Brum Brum Brum